o galera beleza quando está aqui hoje a ponte joneri Ponte Jonere Em Poços de Caldas Vamos estar abaixo aqui A água Isso aí pessoal Gostou do vídeo? Vai curtindo aí Esse lugar aqui é sensacional Lugar que é maravilhoso Eu não vou me aprofundar aqui pra frente Porque eu já entrei aqui Tem um canal Um vídeo no canal aí Ponte Jonere Vocês podem procurar aí Vocês vão ver mais detalhes aqui, tá bom? Essa aqui Essa ponte aqui Sai em Botelhos Botelhos Aqui quem vem de Poços de Caldas Quando você vem de Poços de Caldas Você tem que entrar ali, tá pessoal? Entra ali Ali dentro Aqui atrás Tem uma ruinha de terra Aqui Que ela vai paralela Com o rio Tá? Lá embaixo Vou mostrar pra vocês aqui Lá embaixo Onde O rio faz a curva Lá embaixo Pode ir lá pessoal Vocês não vão se arrepender É um lugar maravilhoso Vocês podem ver Tá seco Seco, seco, seco Mas mesmo assim A paisagem vale o passeio Viu? Não vai perder viagem não Tá? Olha aqui Eu vou deixar a descrição Do outro vídeo Aqui embaixo Pra vocês, tá bom? Aí vocês vão acessando aí Vocês dão uma olhadinha aí Tô indo agora ali Pra cidade de Botelhos Eu vou ali Filmar ali Se der tudo certo Um Jequitibá Uma árvore De 1500 anos Ali dentro da fazenda Sertãozinho Botelhos Tá bom meus amigos? Esse lugar aqui Segundo meus amigos Pescadores Dizem que é um lugar Excelente pra pesca Tá? Agora Não tem como Nem esse ano Porque Olha a situação Que tá aqui Aqui ó Tudo seco Né? É bem complicado Mas lá embaixo Tempo de calor Vocês vão ver No vídeo Aí na descrição Tá? Ó É isso aí galera Vai acompanhando aí Tá? Tô indo lá Pra cidade de Botelhos Fazer uma filmagem Se der tudo certo Também Eu vou conhecer O Marcelão Meu amigo Pescador Lá da cidade De Botelhos Marcelo boy Ô Marcelão Tô chegando aí Marcelo Prepara o café Aí hein Olha aí ó Pessoal Vai deixando Aquele like Comenta Compartilha Curte Se inscreve E se você já passou Por aqui Deixa nos comentários Aí Tá bom? Um abraço Aí E até o próximo vídeo